Bora! Caso de um acaso bem marcado em carta de tarô Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Tava assim Síndrome do destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Tava assim Você me deu atenção e tomou conta de mim Pois vinha a minha intenção de prosseguir sempre assim Mas sem você meu tesão, não sei o que eu vou ser Sua parceira é o seu bem E só morrer de prazer Caso de um acaso bem marcado em carta de tarô Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Tava assim Toda assim Toda assim Tava assim